Eu trabalho no Departamento de Ciência da Computação da UERJ e na área de Linguagens de Programação. Projeto e estudo de linguagens de programação. Enfim, tem vários tipos de linguagem de programação e a gente estuda as propriedades das linguagens. Está saindo desse mundo dos celulares e tablets para aparelhos que vão estar dentro da gente, espalhados na nossa casa, espalhados nas cidades, todos eles se comunicando o tempo todo, né? E muitas vezes sem estarem ligados à rede elétrica. Vão estar funcionando com bateria. Então, cada vez mais a questão de consumo de energia se torna importante. É possível você ter uma linguagem de programação que ela automaticamente coloca esses dispositivos para dormirem se eles não estiverem fazendo algum cálculo ativo naquele momento. Esses dispositivos aí, o celular, ele já tem mais ou menos isso. Só que ele tem isso porque o programador teve que perder tempo dele tentando entender o fluxo de energia da aplicação e fazendo isso explicitamente no código. Se ele usasse, isso é ele usando uma linguagem de programação que já existe. E ele consegue chegar a esse fim de economizar. Agora, se ele usasse uma linguagem que seria a que eu estou desenvolvendo, ele não teria esse trabalho extra. Ele chegaria no mesmo resultado, só que com muito menos trabalho. Ele economizaria tempo de desenvolvimento. Ele poderia fazer duas coisas diferentes, enquanto ele só consegue fazer uma coisa. Então, vamos lá.